Companheirada de BH, nós estamos aqui no Cristo, no Barreiro. Hoje foi um dia muito especial, nós fizemos a caravana do BH Pó Demais. Nós estamos visitando os centros aqui do Barreiro, pontos importantes. Vimos muita coisa bonita, mas também muita coisa a ser feita. É a caravana do BH Pó Demais da nossa pré-candidatura. Então eu quero agradecer a companheirada que está toda aqui. São todas as lideranças aqui do Barreiro. E nós ainda vamos fazer uma plenária hoje. Mas eu queria deixar algumas coisas que nós vimos hoje e relatar para o povo de Belo Horizonte para saber que nós estamos escutando a população. A primeira conclusão que a gente chegou é que a prefeitura não tem ouvidos mais. A população está esquecida, a cidade está abandonada. E aqui no Barreiro foi a primeira experiência que nós fizemos como caravana. Ora, nós estivemos em uma região para discutir cultura. Lá é debaixo de um viaduto. Sabe esses prefeitos de ultradireita que ficam colocando cimento para que o povo mais pobre não se adentre, não fique no viaduto? Pois aqui no Barreiro tem uma experiência excelente. Ao invés disso, se construiu ali dentro um centro de cultura. É muito interessante. Ali eles servem um cafezinho, café de boa qualidade, café cultural. É um centro cultural no viaduto. Uma experiência que eu quero levar para BH inteira. Porque ali pulsa cultura. E o Barreiro da cultura entende. E nós temos verbo para isso. Seja da Lei Paulo Gustavo e outras. Onde nós podemos democratizar o acesso à cultura. Uma experiência importante que precisa ir para toda Belo Horizonte. Nós estivemos também no Lindeia. Para recuperar também a história desse Barreiro, que é a história de luta. Nós passamos perto da mana. Eu lembrei, inclusive, das grandes greves que eram feitas para os operários. Na época de resgatar a democracia contra o regime militar. Greves difíceis, duras. Mas o povo do Barreiro abraçou essa luta. E nós fomos visitar a família do Zito. O Zito era um guerreiro aqui do Barreiro. Chegou a ser vereador junto comigo na Câmara. Fizemos a visita à família dele. Que é uma visita à luta do Barreiro. A essa homenagem que fazemos. Nós tivemos, isso foi no Lindeia. Nós tivemos também no Poço de Saúde. No Poço de Saúde. O Poço de Saúde está em péssimas condições. Já mandei uma emenda para lá. A Prefeitura ainda não fez. Mas para fazer uma grande reforma. Não tem condições de ter um centro de saúde onde não tem ar refrigerado. O centro de saúde está com todo. E dá goteira quando chove. Quando não chove é poeira e sol. Não tem condições de ter um centro de saúde dessa forma. Numa região importante como é a região do Barreiro. Então nós vamos realmente fazer com que no centro de saúde de Belo Horizonte. Se tenha condições para isso. Coloquei emenda lá. Mas coloquei emenda também para os uniformes. Daquelas ACS que não tem até hoje. E para dizer a verdade, nem filtro solar direito tem. O filtro solar vagabundo. Que não é o filtro solar que vai fazer realmente que elas tenham proteção. De andar para lá, andar para cá, debaixo do sol. Para cuidar do nosso povo. E também uniforme para essas ACS. Então são emendas que nós estamos fazendo já como deputado federal. Vamos colocar ar condicionado em todos os centros de saúde. Coloquei uma emenda grande para que isso aconteça. Então nós vimos também a preocupação com a saúde pública. E depois, nós fomos no Vale de Atobá. No Vale de Atobá vinha duas coisas. A primeira é o saneamento básico. Precisa ser feito. É gravíssimo. Lá tem um rio que vem de lá, um riacho. E esse córrego, ele não tem vazão para a galeria de água. Então aquilo inunda toda aquela região lá do Vale de Atobá. Isso há muitos anos. É obra grande. É obra para PAC. Por isso tem que ser amigo do Lula mesmo. Que é o governo federal que tem recurso e o Lula que cuida da gente. Então a gente é candidato do pré-candidato do Lula também não é à toa. É porque sabemos que do governo federal pode vir coisa boa para o nosso parênteses. Depois nós fomos lá ainda para ver um campo de futebol. O campo está cheio de terra. Eu lembrei que eu fiz uma emenda de deputado federal e nós colocamos grama sintético no estádio em contagem. Vamos fazer isso em Belo Horizonte, lá em outros campos, para que a gente valorize o esporte, tenha grama sintética, também uma experiência importante para a área de esporte. Depois nós fomos... Vila Pim. Poxa pessoal, tristeza é o que a gente viu lá. A prefeitura não faz cabina, a prefeitura não bota um gabião para poder segurar o desbarrancamento na leirada do rio. Não limpa. Então é uma sujeira danada, é rápida, é barata, o povo convivendo com aquilo. Situação lamentável que a gente viu ali. E pior, a prefeitura nem sabe que isso existe. Não tem escuta, como eu disse, não tem ouvido, não escuta a população. Então nós precisamos fazer também obras que sejam obras de saneamento, que lá na Vila Pim vai merecer da gente o cuidado e que isso sirva de exemplo para essas regiões de Belo Horizonte. Não é à toa que está proliferando dengue, onde a gente passa, no fundo de vale a gente vê isso. Criatório de dengue, de mosquito. Então temos que resolver também uma situação importante que a gente viu nessa questão de dengue. Depois... Está na estação de amantes. Como na estação de amantes, mobilidade urbana, transporte público, não tem condições. Ônibus velho caindo nos pedaços, tudo é refrigerado. A estação está lá há anos que ela não recebe uma reforma. É poeira, é chuva, é sol. Aquele povo arel todo vindo para lá para pegar ônibus para ir para Belo Horizonte, ou vindo para o Barreiro, sai das regiões mais distantes, não tem condições. Isso não é mobilidade urbana. A União Prefeitura ainda gasta 500 milhões de subsídio para a empresa de transporte? Não dá. É preciso que se cobre preço justo, com qualidade, discutir, inclusive, a questão da tarifa zero, que é um debate que a gente quer fazer, mas para transporte e qualidade. E vimos também a questão do metrô, que foi falado o tempo inteiro. Porque realmente, já tem um ano que privatizou e até hoje não foi feito nada de obra. E o governo federal já mandou para cá 2 bilhões e 800, mais 400 milhões de estados. 3 bilhões e 200. Nós vamos fiscalizar para que, de fato, essa linha 2, ela possa vir até o Barreiro. Agora, aqui no Cristo, vamos fazer uma plenária, mas eu não poderia deixar de falar para vocês da educação, claro. E tem o Instituto Federal, que está sendo reivindicado, o presidente Lula vai colocar mais do Instituto Federal em Belo Horizonte. E o pessoal quer ele aqui no Barreiro, está lutando para isso e eu estou junto nessa luta. O Instituto Federal aqui traz desenvolvimento, traz educação, vai trazer muita coisa boa aqui para o Barreiro. E quero fazer um compromisso. Além do Instituto, no Barreiro, nós vamos criar outros em Belo Horizonte. Uma cidade como a nossa merece educação de qualidade. Nós fizemos agora a reforma do ensino médio, aprovamos essa semana, retirando vários corpos de benefício que o governo Temer tinha feito contra a educação brasileira. Mas no ensino técnico, o que corrige mesmo são institutos federais. Então o presidente Lula prometeu chegar à marca de mil. Já são 867. Nós vamos trazer um para o Barreiro e vamos trazer outros também para outras regiões de Belo Horizonte. Então pessoal, agradecer aí o Barreiro, dar o Cristo aí para nos abençoar também, para que a gente possa ter uma bela vitória para Belo Horizonte, com um belo programa, e fazer com que BH possa mais. Porque BH pode mais. Lula, Lula, Rogério e BH!